E aí galera, beleza? Quem fala aqui é o Torres E galera, eu tô aqui com mais uma partida de Heroes Revolved E desta vez eu tô aqui Pra estrear a skin aqui da Lilith com vocês E estrear uma build aqui Bem daorinha que eu fiz pra ela, tá bom? Uma build bem bacana mesmo Depois eu vou explicar pra vocês, vocês vão entender E bora lá então Parar de conversa Essa habilidade que eu já upei aqui Se você usar ela pra finalizar o alvo Ela não gasta mana, tá galera? A outra acha que vai fugir aqui Mas não vai Meu Deus, cadê o tanque aqui, véi? Errou Nossa, olha o bagulho doido, malandro É disso que eu tô falando, véi Meu Deus O time tá bem mal, tá? Tem três durável aí E só tem a Minerva ali de DC E tem o macaco ali que não, né? Mas enfim Você que não olha o mini mapa Meu Deus do céu Chegou perto é atacado, cara Não tem essa Aqui, ó Já foi uma ali Opa Foi isso Beleza Recuadinho aqui Vou ficar sem visão do mapa agora Sei que tem uma maguinha ali Que ela tá atacando o bagulho Do lado da outra coisa, cara Beleza É até bacana vocês passarem a primeira skill aqui, cara Porque ela dá lentidão E ela ainda herdou o inimigo Então vale bastante a pena Agora eu tô levando uma aqui na BFET A outra Tô em mim Eu sabia que tinha alguma coisa errada, cara Que tava vindo os ataques Não sei da onde Não tinha o que fazer Eu podia até voltar pra base Mas enfim Beleza A outra morreu pra torre, vai Que viagem Vamos já limpar esses minions aqui, galera Beleza Vamos ver se a gente consegue se vingar aqui Vamos pra cima aqui Que o Lupus lá tá fazendo a festa Ou não, né Tô dando uma de assassina aqui, velho Boa Vamos descer Se ela continuou aqui, já era Beleza Tô jogando com ela Como se fosse assassino, tá bom Vocês podem estar vendo Olha a outra lá embaixo, malandro Que safada, velho Voltar nela, vai Vamos ver o que vai dar aqui no bagulho Só que falta deixarem ela fugir, né, velho Beleza Mais uma aí pra nós Ô, WhatsApp chato Bem na linha boa, hein Vamos atacar a torre Nossa, velho Que foi isso, maluco Ela é igual uma aranha mesmo, velho Não adianta Só recoa aí, galera Vamos ver se a gente rouba o buff aqui Tem nada Uma build bem bacana mesmo Por isso que eu gosto dessa build aqui, cara Boa É bem assim não, cara Pra fugir de mim Não é que eu seja um cara que jogue muito, tá ligado Mas é que Essa campeã é uma campeã muito boa Vamos levar a torre, vai Tá focando no meu mesmo Olha o Eros, olha Olha que da hora, cara Quando ativa a passiva dela Faz um negócio no chão ali Tipo Parece uma Baculo de aranha ali Muito doido Estão lá em cima O Eros tá bem louco, cara Ui Nossa, ainda levei Vai morrer Caraca, velho A passiva dela Sempre que ele te perde 400 de vida A esfera protetora será ativada Causando dano mágico aos inimigos próximos E é bastante dano, cara Claro, é uma heroína bem boa, tá bom, cara Eu até me impressionei quando eu joguei com ela Eu falei assim Vamos inventar uma parada aqui Depois eu vou explicar pra vocês O que é que eu fiz diferente aqui com ela Vocês vão entender o que é Por que eu gostei bastante dela Bora lá Não sei se alguém já fazia isso antes ou não, cara Mas é muito bom Muito boa mesmo Vamos aqui pra cá Nossa, olha o like deu agora Meu Deus Nossa, vai agora deu pt Não, 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 não Sai daí Não tem como, não Não gosta Boa Pensei que era double kill aí Mas não foi Nossa, largou pra caramba agora, velho Ping subiu muito Mas enfim, galera Não vai atrapalhar nessa gameplay Quer dizer, atrapalha um pouco, mas Beleza Torreta Tem quantos? Ele tem três Se ele puxar eu vou Boa Boa Caraca, velho Chacina dupla ali, ó Ela é muito boa mesmo, tá, galera Vale bastante a pena aí jogar com ela A skin também tá bem bacana, bem bonita Bora lá Sim, eu tô merito três com ela ainda, cara Nossa, demorou, pô Aqui também que eu tava jogando sem skin, né Demora bastante Então bora lá pra build, galera Vamos ver como é que a gente ficou aqui A MVP Cara, das três, quatro vezes que eu joguei com ela Hoje e ontem eu ganhei MVP, cara 11 barra 2, cara Mas tamo bastante, velho Mas tamo bastante No outro papel não era nem ser muito tanque ali, mas Caraca Mas então bora pra build, galera Vamos parar de enrolar, beleza? Beleza, galera Voltamos aqui E o seguinte Antes de eu explicar e falar da build pra vocês, galera Eu queria falar pra vocês É... Dar uma notícia aí De que eu vou estar trazendo um sorteio, tá bom? De skin aí Especial de Natal aí, beleza? E... Especial de 300 inscritos também É... Vou estar completando 300 inscritos aí já já E... Vai ser Natal logo, logo também Então vai ser meu presente de Natal Os 300 inscritos E eu vou presentear alguma skin, beleza? Então fica ligado aí que eu vou postar um vídeo Explicando como é que você tem que fazer pra participar do sorteio Tudo certinho Provavelmente semana que vem eu posto esse vídeo Te explicando tudo certinho, beleza? Mas fique ligado aí em todos os vídeos aí Pra não perder nada Porque... Às vezes você vai precisar de saber alguma coisa aí Pra poder participar E não vai estar ligado, beleza? Então tá A build é a seguinte, cara É... Eu não joguei com glifos e joias de tank Of tank pra ela, tá bom? Eu joguei com glifos e joias de assassino Pra começar É... E eu não usei uma build totalmente tank Essa build aqui é uma build bem... É uma build de assassino, cara É uma build que eu... Parecida com a que eu uso pro Lupus, entendeu? Pra... Pra... Personagem que é a corpo a corpo assassino Que precisa um pouco de defesa Então... Ela é uma build bem boa, tá bom? É... Eu tenho uma build tank of tank Pra ela, mas... Cara, essa build aqui tá muito da hora mesmo Até que a gente nem conseguiu... Nem terminou inteira, tá ligado? A gente completou somente teu terceiro item ali no jogo A gente tava 11 barra 2 Então... Por que que eu gosto dessa build? É... Primeiro a gente começa com botas guardiãs, tá bom? Que eu já falei várias e várias vezes aqui sobre esse canal Não tem nenhum mistério sobre as botas guardiãs Ela é uma bota que vai te dar 80 de velocidade de movimento E ela vai te dar também armadura Então ela é uma bota muito boa pra quem é tank Of tank Assassino Que precisa de defesa Também concede 70% de chance de bloquear 30 de dano Pra heróis que são corpo a corpo Então é uma bota muito boa aí pra... Como eu disse, pra quem é tank Mais pra off tank e tal Dependendo muito do tank e tal Ela é boa Tá bom? É uma bota muito boa É... Depois desse segundo item eu já coloquei a radiação imperial, cara Por quê? Porque pra quem é corpo a corpo Ela é muito acumulável que ela tem Que queima unidades inimigas próximas E causa dano mágico E que vai 50% mais 1% Mais 1% de segundo Da vida máxima do alvo No raid de 300 É... Então vale bastante a pena tu usar isso aí Tanto pra farmar Porque tropas e criaturas selvagens Recebem 150% de dano Então tanto pra tu matar os minions E levar a lane ali Empurrar a lane Quanto pra tu matar os inimigos Vai queimar eles aí Vai dar dano a mais neles aí Dano mágico e tal E ela te acrescenta vida É... Te dá mais 10 em todos os atributos E ela te dá mais 30 de armadura Porque querendo ou não, cara É... Quem é corpo a corpo Precisa de uma armadurinha E... Como eu também gosto de usar Alguma coisa aqui da armadura Pra assassino Eu quis colocar Esse item aqui nela Que vai acrescentar mais 30 de armadura Pra ela, beleza? E mais 10 também De regeneração de vida Então pra ela Que ela é um durável Vai valer bastante a pena É... Lembrando vocês Que a gente não tá focando aqui Em jogar ela como tanque Mas sim como assassina Então é por isso que o bagulho Fica bem louco Ela fica muito forte Bem boa É... Terceiro item, cara Eu coloco o martelo do juízo Eu também já falei Sobre esse martelo aqui, tá bom? É... Vale muito a pena usar esse martelo Porque além dela te dar 70 de armadura Ela também vai te acrescentar Mais 10 em todos os atributos E vai te dar mais 300 de mana O que é essencial pra ele Tá bom? Porque ela usa bastante mana E... Também Olha aqui Presta atenção agora, galera O tempo de espera de habilidades Reduzido em 15%, tá bom? Então a gente já tem 15% Reduzido de habilidades aqui Da espera de habilidades As habilidades elas são bem fortes Porque... É... Dá bastante stun E... É... Também... É... Abaixa a velocidade de movimento do alvo Então as habilidades elas são bem boas E dá bastante dano Então tá Só que a gente também já tem 15% É... De redução de cooldown Beleza? Tá Outro não acumulado desse item Que é muito bom É o... Maldição Celestial É... Que causa dano de base adicional De 125% Reduzindo a velocidade de movimento do alvo E de inimigos próximos em 30% No raiz de 300 Durante 2 segundos Tá bom? Ou seja, galera Além de causar 100% 125% É... De dano De base adicional É... Você também vai reduzir a velocidade de movimento do alvo Ou seja Além desse item que vai te dar Mais 15% de redução de cooldown Que você vai poder usar a habilidade É... Mais rápido ainda E as habilidades dela já dá Redução de velocidade E já dá... É... Estum Então tu vai ter aí, cara Mais esse item Que vai acrescentar É... 30% É... De redução de velocidade de movimento Nos alvos É... No raiz de 30 De 300 Então como tu é um campeão Que é corpo a corpo É... Então tu sempre vai estar com o teu inimigo Então tu vai reduzir muito a velocidade de movimento dele Fora o stun que tu vai dar nele Então ele vai ficar quase sem conseguir se mexer, cara Então por isso que Com esses 3 itens formados ali A gente nas TF Tava levando ali A gente ficou 11 barra 2 12 barra 2 Nem mais Então esse item é muito bom Muito bem mesmo É... Vale bastante a pena tu colocar ela Então pra ela Foi sim um combo Top, tá ligado? Quarto item Garra mortal, cara É um item muito bom também Ela te dá mais 40 de dano E te dá mais 16 de força, tá bom? E aqui ela também reduz em 15% É... As habilidades Tá? Esse foi um dos porquês também Que eu quis ficar com ela É... Então aqui vai ser 30% de redução de cooldown, tá bom? É... Então vale muito a pena tu colocar ela Ela vai ficar ali com 2 segundos de cooldown As habilidades dela Então vale bastante a pena É... E depois ela também é que tem aqui O golpe verdadeiro Que 25% do dano dos seus ataques E habilidades físicas É convertido em dano integral Ou seja 25% É... Do dano Tanto das habilidades Como Dano base Como juntando os itens É... 25% disso tudo Vai ser convertido pra dano integral Que seja O dano base que ela vai dar no inimigo Entendeu? Cada ataque básico Que tu dá no inimigo É... Vai ter esse 25% a mais De tudo aí que tu tem Então vai ser bastante coisa Vale bastante a pena esse item É... Em quinto, cara Eu boto o punhal infernal Esse item aqui é muito Muito bom mesmo Pra ADC Principalmente É... E como eu tô focando essa build Mais pra como se ela fosse uma assassina Eu quis colocar esse punhal Porque além dele te dar Mais 60 de dano, cara Ele também reduz a espera De habilidades Em 10% Cara Então... Saca só a parada aqui, cara Aqui É 15 Mais 15 Que dá 30, tá bom? Esse aqui tem mais 10 Ou seja 40 de redução de cooldown O limite é 40 Então não precisa de mais Então aqui tu já tá no limite 40% Cara Cara Vamos só voltar aqui, velho É... Segunda habilidade dela A segunda habilidade dela No level 5, cara Tem 6 segundos Tu vai ficar aí com 3 segundos de cooldown Tá bom? É... A primeira habilidade No último Tem 2 segundos Tu vai ficar com 1 segundo de cooldown, cara Bem menos ainda, cara É... A ult dela Tem 40 segundos Tu vai pra 25 segundos 20 segundos Não Uns 20 segundos E... Aqui tem 4 segundos A passiva dela Vai pra 2 segundos 1 segundo Então tu vai tá sempre usando A passiva dela Que... É... Gera uma esfera protetora Quando perde 400 de vida E causa dano mágico Nos inimigos próximos Cara É muito bom essa build aqui, cara É um combo muito forte Pra ela, cara É muito... Cara, parece que eles fizeram Esses itens pra ela, tá ligado? Específico Então tu vai ficar com 40% de redução de cooldown aí Fora que o outro não acumulável Que ela tem Que é o golpe de espinhos Que reduz a armadura do alvo Em 30 por 5 segundos E pode ser acumular 3 vezes Pra reduzir 90 de armadura Então em 5 segundos Tu vai reduzir 90 de armadura do alvo Tá bom? É... Se tu tiver atacando um tanque Cara, coitado dele Vale muito a pena Cara, essa build aqui E por último Mas não é menos importante Eu coloco a armadura imperial Cara É... Eu coloquei ela por último Porque já tem Já tem bastante aqui Armadura aqui É... Pelo fato dos itens e tal É... Então eu coloco ela por último ali Que vai gerar mais 90 de armadura E eu também coloquei Não ela só por causa da armadura Cara Eu coloquei ela pela velocidade de ataque Que vai ser aumentada em 35 Então é muito bom ter velocidade de ataque Pra ela, tá bom? Porque como você é um corpo a corpo Não é muito bom Tu fica demorar não Então Ela vai te dar mais 35 de velocidade de ataque Tá bom? E aumentar a armadura Em 30 Pra todos os aliados E edifícios próximos No raio de 1200 E ela também vai reduzir a armadura De inimigos e edifícios próximos Em 30 No raio de 1200 Ou seja É... Tu vai reduzir 90 100 110 Tu vai reduzir 110 Não 90 120 120 de armadura É... De quem você ganha, cara Porque essa habilidade reduz É... Em 30 No raio de 1200 E essa habilidade eu reduzi Em 90, cara Então É 120 de armadura Que tu vai reduzir do alvo Então Cara Se tu estiver atacando um tanque Ou um assassino Que tenha uma build parecida Com essa aqui, cara Tu vai reduzir bastante, cara Bastante a armadura dele Então tu vai Facilmente conseguir matar Principalmente a DC, cara A DC que não tem muita armadura Tu vai matar facinho, facinho A DC É mago Tu vai matar bem fácil, tá bom? E ela também aumenta a velocidade de ataque Em 15 Pra todos os aliados Próximos no raio de 1200 Então é uma armadura bem boa aí Que vai ser bem útil Não só pra você Mas pro time em todo É... Eu coloquei o nome dessa build de assassina Porque ela fica bem matadora Com essa build mesmo E como eu falei pra vocês O Glyphos de Joias Eu não uso de tanque Eu uso de assassino É... Porque vai te dar um buff aí Na velocidade de ataque Um buff no crítico Um buff também no... É... No life shield aí Pra você recapêr Então vale bastante a pena Tu usar essa build E não a de tanque Porque na verdade Tu não tá jogando ela Pra ser tanque Tá jogando com ela Pra ser assassino Então vale muito, muito a pena Porque ela fica muito boa E muito forte mesmo, galera E essa é a build Espero que vocês tenham gostado É... Então se vocês gostaram Sapeca... Esse like Que é pra dar uma força Pro canal Tá bom Ajuda muito Eu gostei de vocês Queria estar agradecendo Pra vocês que estão curtindo Os vídeos Tá bom É... Fica ligado aí Pra vocês não perder O bagulho do sorteio Que eu vou fazer Então fica prestando atenção Nos vídeos aí Que eu vou postando aí Que é pra vocês não Ficar por fora, beleza? E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Tá bom Se inscreve se você não é inscrito Ativa aí o sininho Pra receber notificação De vídeo novo E deixa nos comentários Seu feedback desse vídeo O que vocês acharam Dessa build Dessa build aí Porque ela tá muito boa mesmo Cara, vale muito a pena Jogar com o Lilith E com essa build Ela ficou muito forte E é isso, galera É... Tamo junto Obrigadão Por ficar até o final do vídeo Tá bom Compartilha com os amigos aí Também que gostam de jogar com ela É nóis E falou Tá bom